Boa tarde. Eu vou gravar agora o comentário de rádio, que foi publicado na manhã de hoje, 25 de outubro, quarta-feira, em 300 emissoras de rádio. Eu gravo sempre na véspera, como já contei. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Então, vamos ao comentário. Bom dia. Vocês lembram, faz pouquíssimo tempo, que fizeram aquele espetáculo deplorável, vulgar, de baixíssimo nível, no Ministério da Saúde, num evento do Ministério da Saúde, de pagar um dinheirão para um grupo apresentar a arte da maior sujeira, do maior mau gosto. Em resumo, vulgaridade. Pois não é que isso se repete, não exatamente do mesmo tipo, mas na Caixa Econômica Federal. Fizeram lá uma exposição de arte e aí tem uma colagem em que aparece, jogados no lixo, o lixo com a bandeira nacional, o ex-ministro Paulo Guedes, a senadora Tamares Alves e o presidente da Câmara, Arthur Lira, que já ficou sabendo. Não passou recibo. A Caixa, parece que não sabia, suspendeu a tal exposição, mas feriu as relações entre Centrão e governo. E, como se sabe, o governo depende do Centrão nas votações do Congresso. Não é Centrão, mas é mais forte ainda a bancada ou a frente parlamentar da agropecuária, que tem 303 deputados, 51 senadores, 51 em 81 e 303 deputados em 513. É muita gente disposta a derrubar o veto do presidente sobre projeto de lei do marco temporal. Mas, enfim, o governo não pode estar sujeito a esse tipo de problema numa empresa estatal ou num ministério, Ministério da Saúde. Bom, mas o próprio presidente da República, que demitiu o presidente da empresa Brasil de Comunicação, o nome é BC, demitiu porque retuitou uma, chamando de idiotas os que apoiam Israel. O próprio presidente, agora, na conversa com o presidente ontem, claramente ficou do lado do Hamas e contra Israel. São aqui palavras dele. Não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista contra Israel que Israel tem que matar milhões de inocentes. De onde é que ele tirou esses milhões? É aquele mesmo Lula que falou pro Jaime Lerner, né? A gente chuta o número, ele disse que tinha 25 milhões de meninos de rua no Brasil, né? Aí ele disse que é preciso garantir que não se mate mais criança. Ah, tá sugerindo quem tá matando criança é Israel. Quando se viu, meu Deus do céu. Investigue como foram encontrados os bebês e as crianças israelenses que foram mortas. Investigue. Eu não tenho coragem de te dar detalhes aqui, meu Deus do céu. Não imaginei nunca que alguém que fosse do gênero humano fosse capaz de uma coisa dessas. É vilipêndio de cadáver, sim. Aí ele culpa Israel de novo, Lula. Todo dia a gente vê colonos de Israel invadindo a terra da Palestina. Depois fala sobre os brasileiros em Gaza. Vamos dar a eles o que não conseguiram morando em Gaza com a truculência que tá acontecendo lá com os bombardeios. Continua culpando Israel. Agora vejam só o que diz Macron, presidente da França, que é amigo de Lula, os dois se admiram, Macron e Israel. O Hamas tem que libertar reféns porque é um crime horrível jogar com a vida de crianças, adultos, idosos, civis e soldados. Ele diz que vai propor uma coalizão internacional contra o Hamas. E diz pros israelenses, estamos de ombro a ombro com vocês. E ainda ameaça também o Hezbollah. Estamos acompanhando de perto o que acontece no Líbano com o Hezbollah brincando com o fogo. Ele, Macron, ainda vai lá falar com o presidente da autoridade palestina, Nancy Jordani, que não tá mandando mais nada. Porque o Hamas que tomou conta. Agora vejam a diferença de um líder internacional, como se porta, e de chefe de estado do Brasil, que deve estar deixando o Itamaraty desesperado. porque, enfim, as relações do Brasil com Israel são, economicamente, cientificamente, o Brasil deve muito a Israel. De Brasília, Alexandre Garcia.